Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o Enem dos concursos. Seguindo o edital, chegamos ao anexo 4, Conteúdos Programáticos dentro de Conhecimentos Gerais. Vamos ao item 2, Desafios do Estado de Direito, Democracia e Cidadania. E o tema da aula de hoje é o item 2.5, Programa Nacional de Direitos Humanos. No primeiro passo, vamos descobrir o que é o Programa Nacional de Direitos Humanos. A origem dos Programas Nacionais de Direitos Humanos está na Declaração e Programa de Ação de Conferência Mundial de Viena de 1993, organizada pela Organização das Nações Unidas, que instou os Estados a concatenar os esforços rumo à implementação de todas as espécies de direitos humanos. Na Conferência de Viena, o Brasil presidiu o Comitê de Redação, pelas mãos do embaixador Gilberto Saboia, atuando decisivamente para a aprovação final da Declaração e do Programa da Conferência Mundial dos Direitos Humanos de Viena, inclusive quanto ao dever dos Estados de adotar planos nacionais de direitos humanos. Dessa forma, a ONU teve e tem um papel importante em estimular a proteção de direitos humanos pelos Estados, justamente pela adoção dos chamados planos nacionais. No Brasil, o Programa Nacional de Direitos Humanos possui três versões, a primeira de 1996, a segunda de 2002 e a mais recente de 2009. Em cada plano é dado um foco específico a determinados direitos, mas sempre com um objetivo em comum, aprimorar a proteção deles. Muito bem, pessoal, vou dar uma passada bem rápida pelos dois primeiros programas e vou dar um foco especial no terceiro. Tá bom? Então bora lá! O primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos. Esse plano adveio para o intermédio do Decreto de 1904, de 1996, quando o Brasil era governado por Fernando Henrique Cardoso. O plano possuía, como um de seus objetivos, realizar o levantamento sobre os direitos humanos no Brasil, ou seja, verificar se esses direitos estavam sendo respeitados adequadamente, avaliar situações de descumprimento e a desenvolver medidas para aprimorar a legislação brasileira sobre o tema e circunstâncias correlatas. Os direitos em foco sobre a perspectiva do primeiro plano eram referentes aos direitos civis, como o direito de ir e vir e permanecer, direito de propriedade e direito à liberdade de expressão e à questão da violência policial. Já o segundo plano nacional, adveio pelo intermédio do Decreto nº 4.229, de 2002, quando o Brasil ainda era governado por Fernando Henrique Cardoso. Ao contrário do programa anterior, a edição de 2022 teve ênfase nos chamados direitos sociais, sem negligenciar, contudo, os direitos civis. Nesse sentido, pôde surgir os questionamentos do que seriam tais direitos sociais. O melhor exemplo do que seriam esses direitos é o artigo 6 da Constituição Federal. Em resumo, esses direitos estão ligados a uma ideia de promoção de oportunidades igualitárias, visando reduzir o abismo social que existia e ainda existe no Brasil. Os direitos sociais, que também são direitos humanos, tiveram uma análise mais aprofundada no país com o segundo plano, justamente por conta da necessidade de se reduzir os índices brasileiros de desigualdade. E, finalmente, chegamos ao terceiro programa nacional de direitos humanos do nosso atual. Esse plano adveio do Puro Intermédio do Decreto 7.037, de 2009, quando o Brasil era governado por Luiz Inácio Lula da Silva. Tratou-se de um plano estruturado em eixos orientadores, sendo seis no total. Vamos conhecê-los. Primeiro, interação democrática entre Estado e sociedade civil, desenvolvimento e direitos humanos, universalizar direitos em um contexto de desigualdade, segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, educação e cultura em direitos humanos, direito à memória e à verdade. Pessoal, cada um desses eixos tem várias diretrizes e são bem complexas. Nesse vídeo, eu vou estar trazendo o que eu achei de mais importante, ok? Então, no primeiro eixo, a interação é desenhada por acordos e dissensos, debates de ideias e pela deliberação em torno de propostas. Esses requisitos são imprescindíveis ao pleno exercício da democracia, cabendo à sociedade civil exigir, pressionar, pressionar, cobrar, criticar, propor e fiscalizar as ações do Estado. Eixo 2. Alcançar o desenvolvimento com direitos humanos é capacitar as pessoas e as comunidades a exercerem a cidadania com direitos e responsabilidades. É incorporar nos projetos a própria população brasileira, por meio de participação ativa, nas decisões que afetam diretamente suas vidas. Eixo 3. Trata-se de reforçar os programas de governo e as resoluções pactuadas nas diversas conferências nacionais temáticas, sempre sobre o foco dos direitos humanos, com a preocupação de assegurar o respeito às diferenças e o combate às desigualdades para o efetivo acesso aos direitos. Eixo 4. Sua diretriz 11 fala da democratização e modernização do sistema de segurança pública. 12. Transparência e participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal. 13. Prevenção da violência e da criminalidade e profissionalização da investigação de atos criminosos. 14. Combate à violência institucional com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária. E 15. Garantia dos direitos das vítimas de crimes e de proteção das pessoas ameaçadas. 16. Modernização da política de execução penal, priorizando a aplicação de penas e medidas alternativas, a privação e liberdade e melhoria do sistema penitenciário. E, por fim, promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo para o conhecimento, a garantia e a defesa dos direitos. Eixo 5. A educação e a cultura em direitos humanos visam a formação de nova mentalidade coletiva para o exercício da solidariedade, do respeito às diversidades e da tolerância, como processo sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos. Seu objetivo é combater o preconceito, a discriminação e a violência, promovendo a adoção de novos valores de liberdade, justiça e igualdade. E, por fim, o eixo 6. As ações programáticas deste eixo orientador têm como finalidade assegurar o processamento democrático e republicano de todo esse período da história brasileira para que se viabilize o desejável sentimento de reconciliação nacional e para se construir consenso amplo no sentido de que as violações sistemáticas de direitos humanos registradas entre 1964 e 1985, época da ditadura militar, bem como no período do Estado Novo, não voltem a ocorrer em nosso país nunca mais. E, para finalizar este vídeo, é importante destacar que o Programa Nacional de Direitos Humanos tem como papel principal a tutela dos direitos humanos no Brasil e tem o objetivo de direcionar as ações governamentais, como, por exemplo, a elaboração de projetos de lei e a criação de programas sociais, sempre em prol dos direitos humanos. Entretanto, o Programa Nacional de Direitos Humanos não possui força obrigatória, como se fosse uma lei, pois lei não é. Trata-se, na verdade, de decreto oriundo da Presidência da República. Ok, pessoal? Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí